Ó, tem uma amiga minha que se chama Mum, ela mandou você dar um beijo pra ela, ela tá em estado terminal. Eita menina, é o Mum? É, ela tá com problemas respiratórios. Isso. Mum, Mum, melhora, espero que você melhore aí, viu, no seu estado terminal, assistindo a live, curtindo, e... Ó, seus últimos momentos, né, apreciando seus últimos momentos no Leite de Morte, assistindo a Vanessa Wolff, que não tem coisa melhor, viu? Morrer assim, assistindo, olha que delícia, morrer assistindo uma live da Vanessa Wolff, coisa gostosa. Né, infelizmente, queria que você estivesse viva mais tempo pra continuar me acompanhando, mas beijão aí pra você, viu? Que Deus ela tem, né? Infelizmente, não existe Deus, então não vai ter... Ninguém vai ter vocês quando você morrer, viu? É só um pouquinho mais. Ah!